fala gente aí quem que lembra que eu ia fazer eu postei um vídeo falando sobre os benefícios do alho que não é um vídeo meu eu simplesmente postei aí eu disse lá nos comentários é na descrição dele que era porque eu tava fazendo uma experiência nem eu ia falar para vocês o que eu tava fazendo depois de um tempo né eu fiz essa experiência e agora já deu o tempo né eu vou passar para vocês eu vou explicar e falar se deu certo se não deu gente o seguinte é eu fui lá para beber água com alho porque é muito bom aí eu fui pesquisar os benefícios do alho um deles é que ele é um anti-inflamatório natural aí o que que eu pensei porque eu tenho muito problema com foliculite com bolinhas no corpo e até mesmo com espinhas aí eu falei gente eu vou fazer um teste é em vez de eu beber essa água com alho eu vou passar essa água com alho aonde me dá mais foliculite aonde eu tenho mais espinhas no corpo tá é no rosto eu não utilizei utilizei uma vez só tá só que assim o cheiro é insuportável né gente o cheiro insuportável por isso que eu não continuei usando no rosto só que gente desinflamou umas espinhas que eu tava no rosto aí no dia no rosto tá só que eu não continuei passando no rosto pelo fato né do forte cheiro mas eu vou explicar para vocês como que eu fiz um dente de alho tá eu macerei ele é aqui né eu tenho esse maceradorzinho aqui eu macerei aqui né aí coloquei esse macerado dentro de um potinho com água isso aqui é somente a água tá gente que eu fiz só para demonstrar mas aí vocês pegam dente de aro grande macera e coloca dentro Paulo posso colocar o dente sem macerar ou simplesmente cortando pode só que sem macerar é assim cortando ele ainda vai picando né picando ele ainda vai valer mais do que inteiro porque inteiro gente ele vai demorar mais para liberar né os agentes anti-inflamatórios então assim é se você você macerando é macerando ou cortando vai liberar mais rápido na água então assim você faz isso macera o dente cor é corta o dente ralo dente né ou usa o dente inteiro faz o que você acha melhor e assim faz a noite deixa até o dia seguinte vamos por aí 12 horas esse dente de alho ou esse alho macerado descansando dentro dessa água no outro dia você utiliza você utiliza como você pega um pouquinho dessa água não precisa ser muito aonde você se você tiver com a as bolinhas a foliculite você passa né toma o seu banho higiênico comum depois disso você passa né depois tomou você passa deixa ali agir por um tempo e enxaga você pode passar né aonde você você tem a foliculite qualquer parte do seu corpo deixa agir e só enxágua né gente enxaga pode ser que ainda fique o cheirinho então eu recomendo que depois disso vocês passem um creme hidratante tá e essa água que você fez aqui você pode usar ela com o alho lá dentro você pode usar ela em até uma semana depois de uma semana você joga fora e faz outra tá é pode lavar o seu corpo com essa água todo dia gente quatro dias as minhas as minhas foliculite diminuíram e eu tinha algumas espinhas inflamadas que desinflamaram e saiu aquela vermelhidez aquela vermelhidez da pele então gente faz porque é uma alternativa caseira para essa inflamação da pele parece foliculite né porque a minha dermatologista nem até me passou uma pomada depois eu vou falar dela depois eu deixo aqui em cima para vocês eu vou falar dela ela me deu uma amostra que aí gente né é eu gostei dela eu gostei sim só que gente é assim a gente podendo economizar a gente economiza na verdade a gente podendo economizar a gente economiza então é uma coisa que vocês vão gastar a garrafa praticamente nada porque quem que não tem água em casa né gente só se cortaram quem que não tem alho em casa só se você não come só se você não tempera comida né quem que não tem uma garrafa pet em casa gente para tomar água ali né então gente vale a pena viu essa foi a experiência que eu fiz tá espero poder ter ajudado vocês e também eu vou deixar aqui em cima o outro vídeo que eu falei que eu postei sobre o alho tá então espero que vocês tenham gostado curte compartilha e se inscreve no canal ativa o sininho e ajuda o tio a crescer que o tio agradece do fundo do coração até o próximo vídeo e tchau tchau e aí e aí e aí e aí e assim e aí e aí